Bem vindos ao canal Natura e Plantas, olha o que eu vou mostrar aqui para vocês pessoal a Clúzia variegata e a Clúzia de folhagem verde essa daqui a diferença é que ela tem duas cores e essa daqui é somente as folhas verdes é muito fácil para enraizar, só que essa daqui variegata ela é mais lenta do que essa aqui é uma plantinha de cerca viva, também ela forma uma pequena árvore mas chega até mais que 3 metros de altura e ela é muito boa para fazer cerca viva tem essa parte aqui que parece raízes que vai nascendo aqui no caule para ir segurando, para formar cerca viva se você for fazer o muro ela pode ser de sol pleno em alguns estados, porque no meu estado aqui onde moro ela não pode ser cultivada em sol pleno porque ela fica totalmente queimada é por isso que eu cultivo aqui a meia sombra, tá bom gente? ela fica meia sombra, também pega um pouco de sol porque você vai passar o dia todo no sol, ela fica toda queimada mas tem cidade que é o clima mais frio, ela se dá bem ao sol pleno fazer as mudinhas dela é muito fácil, é só pegar um galho a gente corta o galho, vou mostrar para vocês essa parte aqui que encontra com a mãe, o melhor galho para enraizar é esse daqui que vem encontrando com a principal, que é chamada a mãe, a planta do meio, o galho do meio a gente corta aqui que é mais fácil de enraizar, só cortar aqui e colocar em um vaso que você prepara com matéria orgânica que ela adora, um de minhoca, terra vegetal, também esterco de boi também você pode colocar aquelas misturinhas trituradas, o pozinho de casca de ovo, casquinha de verdura seca ao sol casquinha de banana, ela adora, então essa daqui variegata, ela demora mais para enraizar é mais lenta, essa daqui enraiza mais fácil e também até a folha dela é fácil de enraizar então colocar no adubo a pontinha que ela vai enraizar quando estiver no processo de enraizamento deixe na sombra, sempre úmido sem encharcar as regas é moderada, você rega quando o substrato estiver seco também pode regar até mesmo uma vez na semana que ela é bem resistente é uma planta bem decorativa, variegata porque ela tem mais dois tons, ela destaca mais no jardim porque ela tem um tom de amarelo e com verde então eu espero vocês terem gostado aqui do vídeo fiquem todos com Deus e até o próximo tá gente, tchau!